Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. Pra PR Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Um carro capotou na estrada da Cassina, no interior de Tapes, na tarde desse sábado. Segundo informações, mesmo com a intensidade do acidente e as condições que o veículo ficou, não houve vítimas. Um popular que passou pelo local enviou essa foto que mostra o veículo destruído. Tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá... Festa da Páscoa no Clube Náutico Tapes, super estrutura, pista de LED e os melhores DJs em uma noite sensacional.